Serra do Corvo Branco entre Grão-Pará e Urubici, final da tarde, dia 14 de janeiro de 2023. Um dos raros momentos em que a serra está totalmente limpa. Pode-se avistar de baixo em cima desta maravilha que a natureza nos oferece. Uma das belas paisagens de Santa Catarina, a Serra do Corvo Branco entre Grão-Pará e Urubici. Um dos raros momentos de beleza em que a serra encontra-se totalmente desanuviada.